Olá, meus amores, tudo beleza com vocês? Hoje eu vim gravar mais um vídeo aqui pro canal E no vídeo de hoje, é um DI, né, na verdade, é uma coisa que muitas meninas estão me perguntando Porque tá muito caro, gente, meu Deus, quando você pensa em ser noiva, parece que o mundo inteiro sabe E começa a te cobrar uma fortuna Então o que que acontece? Eu resolvi meio que botar a mão na massa mesmo, trabalhar pra fazer as coisas do casamento Pra não ficar tão caro, nem tão pesado Então assim, o que que acontece? Eu optei por eu mesma fazer as forminhas dos doces de casamento Na verdade, dos doces finos, né, por conta que as forminhas que eu queria, elas estavam custando... 50 forminhas estavam custando 12 reais No caso, é... não ia sair tão caro assim Mas no meu ponto de vista, seria um dinheiro que eu poderia economizar E eu vou pegar as forminhas e vou mostrar pra vocês o quanto que eu economizei e quanto que sairia Peraí, só um minuto Então, gente, as forminhas são essas aqui, ó Ó que lindas Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha E aqui dentro fica o docinho Fica maravilhoso Eu vou deixar uma foto aqui de inspiração Pra vocês verem mais ou menos como é que fica em cima das mesas Então, gente Essas forminhas aqui Uma caixinha com 50 forminhas Custava 12 reais Vamos supor que você vai fazer uma... Se sua festa for pra 200 convidados Mas vamos supor que pra cada convidado vai 3 docinhos desse Então, 200 vezes 3 ia dar 600 reais Não é isso? 600 reais 600 reais, não 600 docinhos Então, assim 600 docinhos Ia dar muita forminha Então ia sair um valor, assim Meio que... não tão pesado Mas ia sair um valor meio alto Então o que é que acontece? O que foi que eu fiz? Eu comprei esse papel aqui Que é o papel seda E resolvi arriscar fazer E deu super certo E eu estou amando as minhas forminhas Eu gastei nesse papel seda 13 reais, gente 13 reais Num pacote que vem com 100 E dá pra você fazer muito Mas muito, muito, muito Muita forminha mesmo Até mais do que você quer Até mais do que você precisa Então... Chega de enrolação Eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz essa forminha Espero que vocês gostem E dentro de nós Se vocês gostam de vídeo assim Vocês deem like E se inscreva aqui no canal E comenta aqui embaixo também Que eu começo a mostrar os ideias Que eu estou fazendo pro meu casamento Então... Bora simbora pro vídeo Então, gente Eu voltei rapidinho Só pra mostrar pra vocês Como é que vem Esse papel, ó Ele vem nesse Saco aqui E vem com 100 folhas É você... Tem várias cores Você escolhe a cor que você quer Então... Pra fazer essas forminhas Eu vou explicar aqui Então pra fazer essas forminhas O que é que nós vamos precisar Nós vamos precisar de Papel seda Ó... Ele é assim, ó Bem fininho Papel seda Eu não sei se é aí na sua região também Mas aqui é acostumado muito a fazer pipa Pipa Com os milho de quimpe não De papel seda Então vamos precisar de Então vamos precisar de Uma folha de papel seda Vamos precisar de Tesoura Vamos precisar de Uma garrafinha Ó... Que a gente possa fazer O molde Da forminha E vamos precisar De cola Bastão É ideal a cola de bastão, gente Pra não melar Todo Melar com tudo Até porque Esse papel aqui Ele é muito fininho Então... Pra fazer essa forminha É super simples Você vai pegar o seu papel Você vai dobrar ao meio Você vai dobrar ele ao meio Bem dobradinho E dobra ele ao meio Assim, ó Depois de você ter dobrado ele ao meio Você vai dobrar mais uma vez ao meio Assim Ó... Ele ficou assim E depois mais uma dobra Mais uma dobra Depois de você ter feito isso Você vai dobrar Mais uma dobra Não importa o lado, tá, gente? Você pode dobrar pro lado Que você quiser Vai ficar desse tamanhinho, ó Dobradinho E você vai dobrar Mais uma vez Junta sempre as pontinhas Então aqui, ó E você dobra mais uma vez E ele vai ficar Desse tamanhinho Depois de você ter feito isso Aí você vai pegar A ponta aqui, ó Que você dobrou Aqui Tá vendo aqui? Assim Aqui aberto aqui Então você vai pegar Essa ponta aqui Vai pegar A tesoura Tá Então você vai pegar A tesoura E vai começar A fazer Você vai fazer Um coração Tem gente que faz Estrelas e tal Mas eu vou mostrar Pra vocês Fazer um coração E você vai começar Daqui, ó Deixa eu fazer Você vai fazer um coração Um coração Normalmente, tá, gente? Ó Pronto Ficou assim Com essa mesma pontinha E o que é que você vai fazer? Agora você vai abrir Assim, ó E basicamente O molde das suas forminhas Já estão prontos Agora o que é que você vai pegar? Você vai pegar Três Folhinhas dessas, ó Dá pra fazer bastante, tá? Então você vai pegar Três Dessa aqui Assim, três Aí você vai pegar Uma Vai pegar A cola Vai colocar Ao meio Assim, ó Vai passar a cola Ao meio Deixa eu passar aqui Assim É ideal que você faça Numa mesa, tá? Pra não rasgar Que é muito fino Esse papel Tô fazendo aqui Só pra mostrar pra vocês Aí você vai pegar a cola E Em vez de você colar Assim Você vai colar Assim Uma Pro lado Uma pro outro Assim E daí você vai pegar A terceira E vai fazer a mesma coisa Nunca pétala com pétala Sempre uma No meio Da outra Assim E ó Como ficou Ficou três pétalas Junta Depois de ter feito isso É bem simples É só você pegar A garrafinha Vim com A Coisinha que você fez Posiciona bem Ao meio Posiciona bem ao meio Aí você vem com a tampa Ó E Fecha Cuidado pra não rasgar Tá? Mas fecha bem direitinho Depois de ter feito isso Você vira Cabeça pra baixo Pra ficar mais fácil E começa a puxar As pétalas Da sua Forminha Assim ó E você começa A puxar as pétalas Você puxa as pétalas Fica assim Aí depois é só você abrir Quando você abrir Ela vai ficar Assim ó Linda, linda, linda Como Essa aqui Olha Então Você pode Fazer essas forminhas Tanto pro seu casamento Como Pra um chá de bebê Uma festa Normal que você vá Que você vai fazer Você pode utilizar Aqui Elas são super fofas Lembrando que Quando vocês forem Colocar os docinhos aqui Provavelmente Se for um buffet Ele vai saber Como vai fazer isso Mas se não for Então você Pega um papelzinho Salafone Corta Antes Pra não colocar o doce Diretamente aqui Por conta que esse papelzinho Ele é muito fininho Então gente Ficou assim Eu espero que vocês tenham gostado Fica muito fofo Muito lindo Lembrando que você pode Intercalar Tá? Duas cores Você que sabe Eu prefiro fazer as minhas Todas rosinhas Que fica bem românticozinho Bem fofinho Então é isso Se vocês gostaram desse vídeo Vocês Dêem like Não se esqueçam de clicar aqui embaixo Se inscreve no canal Lembrando que se você Gostou Comenta aqui Se você fizer também Comenta Então é isso Beijos E até o próximo vídeo Tchau